Música A produção especial aborda temas que envolvem o mundo juvenil, como as redes sociais, gravidez na adolescência e carreira profissional. Meu sonho é sempre ser militar e exige um pouco mais de dedicação por conta de ser bem difícil o concurso ou até mesmo para o oficial de alguma área da força aérea, do exército. E é bem difícil para mim porque, cara, assim, lá em casa minha família veio bem no nível, bem lá embaixo e é como ela falou, a gente tenta não ser decepção. No documentário você vai ver a opinião dos adolescentes sobre cada tema. Ah, você garota, você não pode ficar saindo só com menino, você tem que ter amigas meninas também, vai pegar feio para você. O longa tem duração de quase 30 minutos e destaca também os programas sociais da Assembleia Legislativa de Roraima, voltados para o público jovem. Esses jovens vão estudar para concurso gratuitamente com os melhores professores da praça. Eles vão se preparar para o Enem, para o vestibular, vão se preparar para enfrentar os desafios que a vida coloca na frente deles. Todo o material informativo foi produzido pela equipe da Superintendência de Comunicação da Casa Legislativa. Quer saber mais? É só acompanhar a programação da TV Assembleia, canal 57.3.